Muito fixe, é? É muito giro isso! Temos de ir embora porque isto está quase a fechar, não é? Sim, aliás, supostamente já fechou. Estamos a caminho. Vamos ficar cá fechados dentro. Estamos aqui no meio da selva. Música Bom pessoal, hoje vamos... Voltamos aqui ao moinho para apanhar uns corações, mas na realidade não havia. Portanto, estamos aqui com estes nossos amigos, já conhecidos também aí do canal. E vamos até agora, vamos até onde? Budaena. Budaena, vamos por aí. Ok? Até já. Música 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 Música